E fala aí meus manos, suave, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um episódio da nossa série de Resident Evil 2 Remake, galerinha, nossa campanha aqui com o Leon, já tamo aqui pesadão no style do Rick Grimes aí, do The Walking Dead, se liga nesse traje, esse traje da DLC é muito da hora galera, muito top, hoje galerinha a gente vai fazer o episódio 2 da série, tá ligado, quem não assistiu o episódio 1, é só clicar no cardzinho aqui, depois de voltar e assistir o episódio 2, beleza galerinha, explode o like aí, que essa série tá muito bacana, eu tô gostando muito de jogar esse game, e eu espero que vocês curtam também, tá bom galera, então vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, no episódio 1 galera, a gente explorou a ala leste né, que foi essa parte aqui ó, esse escritório leste aqui, não dá pra entrar porque ele tava com a porta trancada, então eu não consegui entrar, a gente veio até aqui nessa sala de vigilância, e a gente pegou aqui um caderninho, tá ligado, esse caderninho aqui, ele ensina, o caderno do policial ó, ele ensina a desvendar o enigma que a gente viu no início do episódio anterior, tá ligado, esse caderninho ensina a desvendar o enigma, então o que nós vamos fazer agora, nós vamos tentar desvendar o enigma, esse enigma aí, é aqui galera, é bem aqui ó, tá vendo ó, esse enigma aqui é bem aqui, tá, então pra desvendar ele primeiro, o que a gente tem que fazer, a gente tem que vir aqui, a gente tem que olhar ó, eu acho que esse daqui é o enigma, que tá mais borrado ó, é um brasão, escorpião e um elefante, então vamos lá, um brasão, cadê o brasão, um brasão, acho que é esse aqui, o escorpião, cadê o escorpião, 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 não é escorpião, é uma águia, peraí, vamos dar uma olhada de novo, pra gente tentar coisar, porque não tá bem, muito claro, tá ligado, não tá muito claro isso daqui, não tá dando pra ver direito, tinha que tá maior na tela né velho, seria melhor né, vamos botar aqui de novo, será que tem algum jeito de aumentar o tamanho da tela, aí ó, pronto, tá, é, escorpião não tem, vamos tentar primeiro esse daqui ó, o leão, o ramo e a águia, vamos tentar primeiro aqui então, o leão, o ramo e a águia, conseguimos, aaa, tá, entendi, já pegamos uma medalha, essas medalhas a gente coloca aqui ó, bem aqui ó, tá vendo ó, essas medalhas a gente tem que colocar aqui, então vamos colocar um medalhão aqui ó, essas medalhas tem que colocar aqui ó, então vamos colocar um medalhão aqui, beleza, o medalhão do leão, já conseguimos colocar, certo, ainda não, não tá aberta ainda a passagem, ali é uma passagem secreta, que é o único jeito de fugir daqui de dentro da delegacia, o cara que a gente tentou resgatar antes que ele foi, que ele morreu, que ele foi partido ao meio, tá ligado, por que que eu não consigo usar mais aqui, oxe, que estranho, era pra eu conseguir entrar ali velho, peraí, era pra me dar outro, outra parada aqui mano, não, aí, não, 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 não tá dando pra desbloquear aqui ó, putz, e agora velho, o que a gente faz? A passagem ainda não tá aberta, deixa eu conversar com ele aqui, com esse cara aqui, ver se dá pra conversar, não dá pra conversar com ele, bom, a passagem ainda não tá aberta, tá, essa passagem ainda não está aberta, nego, então vamos voltar pra cá, Ah, agora que a gente tem a faca, a gente consegue abrir aqui ó, já era, beleza, a gente conseguiu pegar um medalhão, e bloqueou ali o negócio onde pega os medalhões, então vamos vir pra cá e vamos ver se tem alguma coisa aqui ó, aqui já tem, peraí, deixa eu fazer um teste aqui galera, deixa eu trocar essa, guardar essa pistola aqui no baú, essa pistola que eu tenho aqui, eu vou armazenar no baú, e vou pegar esse modelo de pistola da Jill, ó, vamos ver as pistolas que tem aqui, modelo do Chris, vamos guardar essa daqui, vamos pegar o modelo do Chris, e vamos pegar o modelo do Albert, peraí, vamos colocar esse modelo pra dentro, mais precisão, esse daqui, tem problemas que realizam, cadê o, é, modelo do Albert, personalizar para garantir um desempenho robusto, vamos pegar essa daqui, porque essa daqui, como ela garante o desempenho robusto, da hora, essa daqui é bonita, como ela garante o desempenho robusto, eu acho que ela vai dar mais dano, nos zumbis, tá ligado, vamos pegar ela aqui, vamos botar aqui essa munição, tá, ó, agora eu consigo trocar de traje, entendeu, traje normais, e trajes alternativos, trajes alternativos ainda não tá liberado, tá, mas esse daqui, ó, eu já tenho, tá suave, beleza, vamos recarregar ela, pistolinha, vamos pegar essa ervinha aqui pra recuperar a life, combinar, mix de ervas, beleza, a gente combina duas ervas, faz um mix, ela fica mais forte na hora de, de, recuperar a vida, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não tem mais nada, temos 11 munições, então tudo bem, eu acho que essa porta aqui vai abrir, beleza, vamos explorar essa outra ala aqui, vamos ver que ala que a gente tá, a gente tá na ala de recepção, tá, então vamos dando uma olhada pra cá, muito provável que tenha algum zumbi por aqui, opa, tem um cara aqui, como que esse cara não tá morto, já era, tá morto, esse foi pro saco, mano, olha isso, esse daí já era, olha isso daqui, velho, Jesus amado, cara, vocês viram isso? Mano, o bagulho tá louco, hein, keep out, keep out, keep out, tá bom, vamos pra lá, vamos dar aquela olhada, aquela analisada nas beiradas, pra não deixar nada pra trás, ai, vagabunda, vagabunda, piranha, a janela aqui, eu tenho que dar um jeito de abrir ela, ai, não vai ser agora não, oxi, tio, dá a cara aí, vai, quero ver, falei que essa pistola aqui, ela matava o zumbi mais rápido, dois tiros já matou o bichão, tá vendo, a pistola aqui é zica, ali é, vamos dar uma olhada pra cá, se tem alguma coisa aqui, que dá pra entrar, será, dá pra entrar, mano, eu tô tudo arrepiando aqui, vamos ver se tem munição aqui dentro, depois a gente vai pra aquela janela, que é o mais óbvio, opa, ouviu um barulhinho aqui, hein, mapa do primeiro andar da legacia, beleza, conseguimos pegar o mapa, a parte completa do mapa aqui, ó, nós estamos na sala de operações, sala do caixa forte, sala de registros, vamos dar uma explorada boa aqui, o que que é isso? dá pra sair por aqui, beleza, por enquanto ainda não vou sair por aqui não, que eu quero explorar mais aqui embaixo, e ver se tem alguma coisa aqui embaixo, opa, tem mais uma parada aqui, registro dos acontecimentos, 25 de setembro, estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido a súbita epidemia, todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos, conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas, 25 de setembro, adendo, um dos refugiados nos atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e três feridos, o indivíduo em questão foi rapidamente detido, acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso, 26 de setembro, uma multidão atacou a delegacia hoje resultando em baixas, alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência, mas, como estamos cercados, vai ser difícil de escapar, não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores, então seguimos isolados do resto do mundo, 27, houve outro confronto ao oeste da delegacia, por volta da uma da tarde, doze pessoas morreram, e só sobraram poucos sobreviventes, tudo por aqui está um caos, está ficando cada vez pior, galera, o negócio está na delega, na delega aqui está louco, vamos ver se dá para abrir essa porta aqui, essa porta está trancada, será que não dá para quebrar com isso daqui, ou com a faca, não, a gente tem que achar um alicate de corte, bom, vamos voltar lá naquela janela, né, que é o único lugar que tem para ir, não tem como passar por aqui não, tentar usar a pistola aqui, não, não dá, isso aqui também não dá, isso aqui também não dá, não dá para passar por aqui, tem que ter alguma coisa para combinar ali, para quebrar aquilo ali, e a gente poder passar, aqui também não tem nada, então o único lugar que tem para a gente ir, é ali, a parte, opa, muniçãozinha, falei, sempre às vezes a gente deixa alguma coisinha para trás, munição nesse jogo é muito importante, galerinha, está ligado, estou ouvindo zumbi, munição nesse jogo aqui é muito importante, também muito escassa, está ligado, tem um nego ali, na cara não tem nada, tem um cara ali, tentar dar um pipoco na cabeça dele, ele vai vir para cá agora, morreu, essa pistola do Wesker é boa, dois tiros já matam o cara, aí, essa porta está fechada por um lado de dentro, vamos ver onde a gente está, beleza, sala do Caixa Forte, escritório West, vamos explorar essa sala do Caixa Forte primeiro, não morreu não, deixa eu matar ele com a faca, peraí, pronto, morreu, já ia matar ele com a faca, quero gastar minhas munição não, o escritório está aberto, vamos olhar esse, não sei não, mas acho que aquele cara aqui, esse mano aqui está zumbizado, falei, ele leveu um susto já, falei que esse mané está zumbizado, morreu, nossa, abriu a cabeça dele a pistola, velho, pólvora, muito bom, combine duas delas para criar munição de pistola, maravilha, usos da pólvora, munição para pistola, duas pólvora, cartucho de espingarda, pólvora, mais pólvora de qualidade amarela, munição mag, pólvora de qualidade amarela, não sobrou muita munição na delegacia, então faça bom proveito de toda pólvora que encontrar, armas diferentes usam munições diferentes, então preste atenção na hora de combinar as coisas, senão, não vai conseguir o que quer, beleza, já era, então vamos dar uma olhada para cá, vamos circulando aqui, aqui foi por onde a gente entrou, eu acho, sabe que esse bicho está vivo, na verdade ele está morto, ele é um zumbi, então não tem como ele estar vivo, mais um cofre aqui galera, que eu não sei qual que é o código, então não adianta a gente tentar abrir, certo, deixa eu ver alguma, deixa eu dar uma olhada nesse cofre aqui galera, às vezes faz um barulhinho, tá ligado, tem que tentar um por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos para trás agora, quinze, quatorze, treze, doze, onze, nossa, não é nenhum desses números, dez, nove, oito, não dá, tinha tentado até o sete, então tentei todos os outros e não deu certo, beleza, bom, já que o cofre não dá para abrir, vamos colar para cá, vamos dar uma lida nesse negócio aqui, relatório da operação, beleza, só sobramos eu e mais três, não temos armas, nem munição, e os outros, e os muitos conflitos exauriram nessas mentes e corpos, não vamos conseguir, a policial Philip sugeriu que a gente fuzisse pelo esgoto, parece que tem um túnel secreto aqui embaixo, legado da época que a delegacia era um museu, descartei a ideia, mas agora não me parece ruim, é, não tem prova nenhuma, de que exista mesmo um túnel, nem que o esgoto não esteja infetado por um zumbi, mas também não quero ficar aqui esperando a morte, é arriscado, mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel, beleza, é sempre bom a gente estar lendo essas paradinhas, galera, primeira tarefa do novato, leão S. Ken, você terá um caso muito especial na sua primeira tarefa, a missão é destrancar sua mesa, a chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes, insira as letras na ordem das nossas mesas, das nossas mesas, tem duas trancas, uma em cada lado da sua mesa, a iniciais dos nossos nomes, então é L.S.K., basicamente a primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas, você já deve ter percebido isso, na verdade, boa sorte, aliás, pode ser difícil fazer com o Scott, beleza, agradeço por estar aqui, novato, L.S.K., aqui, L.S.K., L.S.K., Oxi, Leon S.K.N.D., não é? L.S. Cadê o S? L.S.K., 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 não tem essa aqui não, ó, nem cá, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no, 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 Vamos olhar o relatório de operação Inicial dos nossos nomes Beleza, mas como assim? Como que a gente vai destrancar essa mesa A gente não sabe o inicial do nome dos caras Tem como, velho Tá ligado? Vamos colar pra cá Vamos ver se tem alguma coisa Deixa eu ver um gritinho aqui, deve ter algum trem aqui Bom, aqui tá trancado Beleza Vamos fazer o seguinte Opa, tem um negócio aqui que Não dá pra ir lá, hein De onde saiu esse cara? É aquele cara lá, velho Morreu Deve ter o nome dos caras em algum lugar aqui, galera Mas vamos dar uma olhada ali Porque às vezes, mano, não é isso Ixi, da onde saiu esse cara? Morreu? Morreu Beleza Tá morto Tem zumbi ali, hein Zumbi vai atravessar a janela, velho Fica só vendo Mais uma ervinha Peraí Mais uma erva pra nós O ventário tá ficando cheio já, velho Tábuas de madeira Próximo Pode ser usado pra bloquear a janela Perfeita Opa, isso é bom, hein Isso é bom Vamos bloquear essa janela aqui, ó Usar Pronto Agora não tem como ele entrar aí dentro, mas Deixa ele ficar batendo ali Essa mina aqui, ela vai tá Ela não tá morta Olha lá o tio, ó Morreu Três tiros e já matou Aquela mina ali deve tá viva, mano Que que é isso, velho? Pra lá não tem como passar, eu acho, hein Ah, dá pra abrir aqui, ó Ver se tem alguma Olha, munição Munição de pistola Munição de espingarda, velho Cofre portátil Olha, que maravilha, hein Vamos jogar isso daqui fora Peraí, vamos jogar isso daqui fora, galera Descarta Aqui a gente não vai usar mais Então vamos jogar fora, né, meu Vamos pegar esse cofre portátil e colocar aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui Instruções para cofre portátil Pressione um botão para acender a luz correspondente Aceda a todas para abrir o cofre É preciso apertar os botões Uma ordem específica Se perforar um botão fora da ordem Todas as luzes se apagarão E será preciso como recomeçar tudo do início Beleza, tio Vou tentar meu L-S-K Não, não dá Não dá pra abrir Eita, que porra é essa, viado Caralho, mano Que susto, velho Precisa de uma chave para botar isso daqui Para passar pra lá Não temos Vamos voltar pra cá Vamos dar uma olhada pra lá Se tem alguma coisa aqui, né Ó Erva vermelha Vamos combinar com isso daqui Mix de erva vermelha, mas é normal Beleza Pronto Fizemos mixão de erva A gente já deu uma olhada ali Cara, não morreu esse cara, velho Você não morre não, cara Dei dois tiros na sua cabeça Você não morre, meu Tá me tirando, parceiro? Por que aquele cara tá vivo ainda? Não é possível Não tá capaz de que ele tá vivo Munição, opa Ótimo Munição é ótimo Sempre bom Vamos dar aquela recarregada Tem um bagulho aqui com cadeado Um armáriozinho A gente tem que saber o nome dos policiais Tá ligado? Não sei o nome deles A gente tem que saber o nome deles Pra gente conseguir coisar isso aqui, velho Opa Chamou uma chave Chama uma chave Isso é muito bom Provavelmente é pra abrir essa porta aqui Opa Que porra é essa que passou ali fora, tio? Eu, hein? Vamos dar uma olhada aqui dentro Ver o que que tem Mais pólvora Isso é bom pra nós Fizemos uma munição de pistola Isso aqui eu não quero Uma porta aqui Caraca, meu Onde eu tô? Caraca, velho A gente saiu num lugar Tô perdidaço agora aqui Peraí Calma A gente veio daqui, certo? Tenho certeza Quase que a gente veio daqui É, a gente veio daqui Então Vamos dar uma olhada aqui primeiro Se tem alguma coisa, né? Opa, tem um bagulho aqui, ó Isso aqui é pra aumentar o inventário, eu acho Pochete, ó Aê Valeu, pochetinha Rabiscos de alguém Os engravatados de merda me prenderam aqui Me deixaram em isolamento Mais que seja Então vou me divertir enquanto o mundo acaba Coloquei todos os desgraçados num curral de aço E instalei um pouco de C4 Agora é só detonar e dar para os otários Mas não tem graça se tudo terminar muito rápido Então vou dar um motivo para aquele lunático berrar É Quem sabe não dou um brinquedinho para ele e digo Mata aquele sujeito do seu lado Que eu pôpo os outros O que será que ele faria? Ficam gritando sobre justiça e orgulho Mas quantas vezes você não bateu de frente comigo? O próprio superior É, você é um bom policial Tão bom que teve que morrer Cara Isso é divertido Música cairia bem Nossa, que nego insano, hein, galera? O cara tava se divertindo em matar os amigos que tinha virado zumbi, cara Bom, vamos entrar aqui Certo Ihhh, o que tá acontecendo, Marvin? Você tá ok, Marvin? Eu tenho algo para te mostrar É importante Copie isso Eu vou estar lá Vou ter que voltar lá onde o Marvin tá Lá no começo Isso aqui não é erva, beleza Vamos descer Como a gente tem munição A gente tá suave, né? Vamos fazer o seguinte Vamos matar essa nega aqui Nossa, deu um tiro no queixo dela Ela morreu na hora Aí sim, aí é bom Quando morre assim é bom Olha Outro enigma aqui Pra pegar outro medalhão, galera Que maravilha, não é mesmo? Mapa do topo da delegacia Beleza Vamos ver o que tem aqui Aqui tá trancado Será que aquela chave abre aqui? Não, não abre Não tem nem pra aparecer Bom Vamos dar uma olhada Vamos testar agora? Beleza Vamos testar agora aqui Cadê? Caderno do policial Tá A cabeça da mulher Arco e flecha E a cobra Não, esse daqui é o do unicórnio Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver É Aqui Cadê? Aqui Caderno do policial É esse aqui Esse aqui é o do unicórnio Escorpião Elefante E um bagulho quebrado no meio Que eu não sei o que é Então vamos lá Aqui Escorpião E elefante Sabe o que é isso aqui? É isso aqui Não era um elefante bem na verdade né Conseguimos mais um medalhão galerinha Medalhão do unicórnio Ótimo O que é isso? Pegar pólvora Vamos colocar essa pólvora aqui Temos uma chave Pra abrir alguma porta Que eu não sei qual porta é Vamos dar uma olhada Nesse negro O que que ele tem Tem uma faca Velho ó O inventário tá cheio Eu não posso mais Usar nada Vamos dar uma olhada aqui Se a gente pega algum loot Certeza que esses bichos Tá tudo vivo aqui Olha lá Falei ó Cara esse daqui é resistente Cara aquele ali não morreu Velho Como que você não morreu tio Ah não vou gastar minha munição com você não Velho O que que negócio é isso aqui? Tem uma coisa que dá pra combinar com isso daqui Pera aí Ah tá É a outra parte do pé de cabra A gente tem que pegar Já entendi o que a gente tem que fazer aqui Já entendi já A gente tem que arrastar essa parada pra cá Opa Tem um bicho vivo ali Carrega 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 E aí tio Você não vai morrer não Velho Ih Essa daqui não vai dar pra puxar Tá erguida Ah tá Já vi A gente tem que jogar Essa daqui pra lá Olha lá O cara não morre não Velho Morre aí tio Oxi Pronto Mas vai ficar faltando um ainda Tá vendo Ainda vai faltar um Por causa desse negócio aqui A gente tem que achar o bagulho Pra pegar o pé de cabra Tá ligado Mas o cara quer que eu volto lá no começo Então a gente tem que voltar Sabe que é essa chave aqui Abriu 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 tio Ah olha que da hora Abriu a porta Eu já vim direto aqui Cara Que maravilha hein Já vi direto no cara Que me chamou Olha que top Vamos ver Ele quer me mostrar alguma coisa Vamos falar com ele É a Claire Segundo andar Ela leste Segundo andar Ela leste galera Bom Vamos colocar o medalhão do unicórnio Só falta um agora hein Pra passagem secreta ficar Completada Já era tio Desvendamos mais uma parte do enigma Bom galerinha É o seguinte Vamos salvar aqui Este Este Nossa Né Nossa Nossa Nosso progresso né Rapaziada É o seguinte mano Espero que vocês tenham curtido o segundo episódio Beleza Agora eu vou lá abrir o portão pra Claire Pra Claire Só que isso vai ser no terceiro episódio Beleza Espero que vocês estejam gostando Explode o likeão aí Mano Tá muito top essa série Tô gostando muito de gravar Eu espero também que vocês estejam gostando de assistir Tá bom Explode o like aí que é nóis Tamo junto e até a próxima Valeu manos Falou